oi gente tudo bom com vocês hoje estamos começando um vídeo diferente já com todo mundo no cenário marjoriana gisele maria fernanda hoje o desafio do vôlei na piscina e aí tudo bem com vocês mas a igreja se inscreva no pra ficar vai 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 se inscrever aqui na tela nós vamos brincar então vamos lá a dupla é maria fernanda e ana vitória o desafio de hoje é o vôlei na piscina oi não maria fernanda cair na piscina não é ponto tem que ir nelas tem que atravessar a piscina ponto da marjorie isso aí não pode pode deixar de cá mas é ponto de vocês 1 a 0 por enquanto 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 1 a piscina que está levando a bolada 2 a 0 2 a 0 2 a 0 1 a 0 2 a 0 2 a 0 ela não passou da piscina 2 a 0 Agora, 2x1. Vai, vibomba! 3x1. 3x1. Daqui a pouco vai trocar de lado, hein? Uhul! 4, valeu. Valeu, por quê? Por que não valeu? Ana, você tem que pôr mais força na bola. Nossa, Ana. Tá de quanto, hein? 4. Não, não pontuou, não. 4x1. Vocês fizeram o rebote, entendeu? Vai, fiz. 2x4. Boa, José! Ela devolveu a bola. Sim! Não, não foi ponta de ninguém, porque... 2x4. Tá ótimo, o jogo tá melhorando. 5x2. Se a bola tivesse caído dentro da piscina... Se a bola tivesse caído dentro da piscina, vocês não iam pontuar. Maria Fernanda, você deu a bola, assim, de brinde? A Ana tem mais força, tá, Maria Fernanda? Ok. Uhul! Nossa, Gisele, não. De 100 pontos. Porque elas estão aqui, elas não estão lá, Gisele. Não foi ponto, porque ela... Não, não, não foi ponto, não foi ponto, não foi ponto, não foi ponto, não foi ponto. É, naquela hora também não dei ponto pra elas, entendeu? 4x2. 5x2. Marjorie, Gisele, 5x, Ana, Maria Fernanda. Se tivesse voltado, era ponto. Pega-se de novo. Gisele. Ó, Gisele... É a nossa de novo, tá? É a nossa. É a nossa, não é a nossa. Não, mas tudo foi você, não foi ponto. Não, não. É a nossa, você tirou a bola. Tira a bola certa. Não! Vai! 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 Ana, 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 joga pra cima, Ana. Ó. Ponto. 6x2. Agora fez mais um. Então, 5x2. 6x2. 6x2. Ana, concentra-se primeiro. Uhul! Ela pegou, não caiu? Pega, Gisele! Foi, que ela bateu ali. 6x4, hein? 6x4. Uhul! Ponto da piscina! Pega, 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 pica. É, quase. Quase. Não, ela não saiu da piscina. Foi ponto da piscina. Não, mas foi ponto. Ela pegou, a Maria Fernanda conseguiu pegar, entendeu? Só não voltou o segundo ponto. Está quentinha. Vai, 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 vai. Está quentinha. Está quanto? 6x6. 8x6. Nossa. Nossa, eu acho. É. Se vocês... Vai. Só quantos possam pegar? Perdi a conta Piscina fez ponto Piscina fez ponto É nossa Você já jogou? É, eles tentaram conseguir jogar Mas não conseguimos É nossa É da Maria Porque a gente já jogou Ponto, alto, alto Ponto Ponto Não passou desse lado Passou, mas passou Olha lá Ele passou E aí, meninas? Tudo bom? Sim Gostaram do vídeo? Sim Gostou, Marjo, do vídeo? Sim Gostou, Gisele? Sim Olha, o importante é brincar Entendeu? O desafio que vale a pena é isso Mas aí, galerinha Se inscreva no Canal Pra ficar Legal Tchau Tchau